Pela beleza da vista, a paragem neste ponto torna-se quase que obrigatória. E não é por acaso que o local foi eleito para representar Luanda no concurso que vai eleger as sete maravilhas do país. É haver aqui uma manutenção e promover toda esta praia. Porque tem praias fantásticas e as pessoas muitas vezes nem saem de Luanda. Ou vão para Cabo Leda ou vão para Sangana ou vão para outras praias. E temos aqui outras praias tão boas ou melhores do que essas para o sul. A 40 quilómetros a sul de Luanda está o Miradouro da Lua, uma zona turística cujas ravinas avançam. Esta realidade retira o brilho da zona, que diariamente recebe vários turistas, oriundos de vários pontos do país e não só, e que se mostram preocupados com o avançar do processo erosivo sobre o olhar impávido das autoridades. É a primeira vez que eu venho cá. Eu acho que isso precisa de uma requalificação, porque daqui a alguns meses isso vai desaparecer. Acho eu, no meu ponto de vista. Os turistas dizem que em algumas províncias do país também há registros de avanços de ravinas que ameaçam engolir algumas localidades e a contenção deste fenómeno passa por efetuar obras. O governo deve velar por isso, porque é um dos pontos mais altos de Luanda, então devemos nos prevenir sempre, porque é um ponto turístico em segundo lugar. Então eu acho que deve-se velar mesmo por essa questão. Várias são as vezes que muita gente ia ao mesmo tempo para aqui, para desfrutar desta paisagem, o que faz aumentar o risco de um possível desabamento, uma vez que não existe nenhum tipo de sinalização que alerte para os riscos do fenómeno erosivo. Este problema do mirador, propriamente dito, da área onde as pessoas param para ver o mirador, para ver esse fenómeno erosivo, sim, tem solução a uma solução de engenharia. É preciso, de facto, fazer obra de engenharia para conter a erosão. É uma erosão que é causada pelos ventos e pelas chuvas. Portanto, esta área é tentada a erudir nos últimos 50 anos, nos últimos 5 anos de forma acelerada. Neste momento, como se pode ver nas imagens, acabou por atingir o asfalto. Há 20 anos atrás era possível caminhar-se mais uns 10, 15 metros até a ponta, onde se podia, de facto, ver o mirador completo, toda essa parte costeira. Mas esta parte onde os turistas param, onde as pessoas param para verificar, deveria, de facto, haver uma intervenção de construção civil para estancar isto. E, claro, uma melhor sinalização do perigo que representa esta situação. De que riscos nós estamos a falar, concretamente? Os riscos aqui são os riscos de aluimentos. Portanto, as pessoas, ao passar aí, ao parar as suas viaturas, que são pesadas, pode acontecer um desabamento e as pessoas podem cair, podem se magoar, pode haver mortes. Esse é o principal perigo. E, de facto, também temos um perigo que deixamos de ter acesso ao ponto de... O miradouro, o ponto onde temos a visibilidade de toda esta área.